Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. O tema de hoje que trazemos para você é alquimia. Estamos aqui com alquimista e numerólogo Alcides Meliado Filho. Mas antes de falar com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo.